Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor e estou de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E meus amigos, seguimos aqui na saga de upar todos os nossos Brawlerzinhos Que ficou um pouquinho, bastante, muito mais difícil o negócio aqui rapaziada Ficou mais complicado, mas eu estou conseguindo upar aqui uns Brawlerzinhos A Supercell não fez aquilo que eu esperava, não lançou nenhum pacotezinho com pontos de poder aqui na loja Esperava muito isso aí, ela não lançou, então meu Fang ainda não está maximizado Ou pelo menos não tem pontos de poder para estar maximizado Assim que ele estiver, eu volto aqui e upo o Fang para vocês E enquanto isso, a gente segue aqui upando os nossos Brawlerzinhos, beleza? Antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio, aquela moral Braba na loja do Brawl Utilizando o código VINHO, que também funciona lá no Clash of Plans, Clash Royale, Boom Beat Hay Day e Boom Beat Frontlines E quando você faz isso, você ajuda demais o canal, principalmente nesse momento que eu estou gastando muito, mas muito, 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 muito dinheiro Upando esses Brawlers aqui, beleza? Eu estou aqui com a minha lista de Brawlers, olha só 3, 6, 9, 10 Brawlerzinhos maximizados, cara Todos eles maximizados aqui, o Grom maximizadinho e tudo mais E agora, rapaziada, eu estou no momento aqui para upar esse meninão Porque eu já tinha upado para o nível 10 logo no começo, logo quando a Supercell trouxe essa atualização aqui Então ele já está no nível 10 e agora a gente pode upá-lo aqui para o nível 11 Eu coloquei dano nele aqui, né? E poderia ter concordo escudo naquela época, mas coloquei dano Hoje o escudo é primordial para mim E a gente vai fazer isso aqui, vai melhorar o nosso Spike para nível 11 3.480 mais 120, dá 3.600 aqui Mais o dano, cara, bem interessante, cara, bem interessante Spikezão de nível 11, olha só E agora a gente vai fazer aqui, obviamente, craftar aquela engrenagem braba Que é a engrenagem de dano que a gente gasta, se eu não me engano, 7 É isso? É 1, 2 e mais 3 aqui É isso mesmo, boa demais, boa demais, boa demais, olha só Conseguimos aqui a engrenagem de dano de nível 3 Lembrando para vocês que todos os Brawlers aqui que eu upo Eu coloco pelo menos duas engrenagens e tento colocá-las aqui no nível máximo Para fazer daquele jeitinho, né? Eu não selecionei a engrenagem aqui Aqui, ó, boa Agora sim, está com as duas engrenagens aqui, ó Bonitinho, bonitinho todos os Brawlers Depois que eu upar todos os Brawlers para nível 11 Com duas engrenagens maximizadas Aí eu penso em liberar as outras engrenagens que faltam para cada um desses Brawlers Ou seja, vai dar muito trabalho Muito, mas muito, 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 muito trabalho mesmo Mas a gente vai indo com fé, com força aqui E também esperando ter um pouquinho de sorte Porque, cara, complicado, cara, complicado, beleza? Bora lá Combate solitário, centro seguro é o nome da emoção Bora, bora que bora Bora, bora que bora Bora ter uma rosa ali Vamos ver se esse spikezinho está daquele jeito, né? Deixa eu sair daqui, rapaziada Eu estou brincando com uma tara aqui Mas eu não sou muito bom para brincar com a tara, não Vai, fica aí, fio Espera aí Fica aí, tara Vem aqui, brother Pô, pegamos aqui Mais um Power Cub A tara está aqui querendo Não, tara, não fica rodando para mim Não fica rodando para mim, não Sai daqui Sai 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 Odeio, cara, que fica rodando Não, não fica mandando o Cactus para mim, não, pô Odeio, cara Nossa, o ódio que eu tenho Olha lá, olha lá, olha lá Rodando Cara, o ódio que eu tenho desses caras que ficam rodando, cara Sai daí, ó Sai daqui, ó Toma Sai daqui, pô Vou pegar esse Power Cub Bem aqui, rapidinho Peguei Boa Boa Ai, que gostou do nariz Meu Deus do céu Eu não vi o que estava acontecendo aqui Nossa Ai, tentei usar aqui o acessório Cara, é muito chato, velho Os caras ficam rodando um para o outro É isso, vai Manda carinha Boa Que parabéns, hein, velho Da hora você aí fazendo time com os caras Tem vergonha na cara, não, rapaz Você é louco Bora lá, cara Se tem uma coisa que eu odeio, cara No combate é isso aqui, mano No combate Plus Era muito melhor Mas muito, muito, muito assim Nossa, cara Muito melhor Muito melhor que isso aqui, cara Sério mesmo Os caras ficam fazendo um timinho Os caras não tem nem Nossa, não tem um pingo de vergonha na cara De fazer um timinho, cara Olha o Edgar ali Vem, Edgar Vem, Edgar Vou atender aqui Sai daqui Consegui colocar a tempo ali O meninão Vem, Max Vem, Max O que você está querendo Vem, Max Toma Ah, Max Que sacanagem Que pegou o escudo Maxinha Só dando Uma fugidinha com você Deixa eu ver Ver se tem alguém aqui Não, não tem Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tem ele primo corintiano lá em cima Olha lá Ah, caraca Toma Sai E aí, brother Está de sacanagem, né Toma, brother Ele está querendo pegar o super dele Toma 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 Boa Oh, mano Que bom, cara Que bom, cara Nossa Adoro bater nesses caras aqui Assim, cara Nossa Cara que faz timinho Cara que Nossa, cara Nossa, muito bom Muito bom Vamos jogar uma outra, vai Bora lá Bora lá Última partidinha aqui Vai pegar essa caixinha E tentar subir, cara Vai pegar essa caixinha aqui assim, ó Vai tentar subir E pegar lá em cima Ela foi para baixo A gente tem uma Bibs aqui Ah, caramba Não pegamos a Bibs Nossa, cara Tem um 8-bit aqui A gente tem uma Ai, não está Ai O que é isso aqui, cara? Estava dando um alto tiro para o outro lado Aqui Ah, está de sacanagem esse jogo, cara Vamos apertar aqui, ó Ah, mano Que mentira Nossa, ela foi para o outro lado lá Nossa, mano Agora Nossa 8-bit Deu mal nada ali, hein Pega isso aqui Pega isso aqui logo, mano Nossa, que dificuldade para matar isso aqui, velho Olha o Grom Olha o Grom Fortíssimo Sai, Grom Sai daqui Nossa, voltei aqui para o... Sai daqui, Grom Gromzão está ali, ó Ah, morri Tentei usar ainda o acessório Não consegui, rapaziada Não consegui Está bom Está bom Segunda colocação Não está ruim, não Está bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Mano Muito fortezinho, né Muito fortezinho Nossa, o 8-bit Estava Nossa, onando ali aquele 8-bit, rapaziada Nossa, estava muito forte o 8-bit ali Não deu para a gente fazer muita coisa no meio Se a gente tivesse pegado um pouquinho mais de pau e cama no meio ali A gente conseguia fazer alguma coisinha com o nosso meninão aqui Mas ele já está no nível 11 Como vocês estão vendo aí Maximizadinho Com duas engrenagens Pronto para o abate Pronto para a gente jogar aqui uma liga de clubes Sempre tem ali uma opção de um brawlerzinho nível 11 para utilizar É sempre bom aqui Porque isso dá muita, muita, muita vantagem Beleza? É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abração É nóis, tamo junto E é isso aí Fui